Olá, começa agora mais um Brasil em Pauta. Nós estamos aqui no Arquivo Nacional em Brasília e hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho desse órgão que é vital para a preservação da memória nacional. Formada em jornalismo e doutora em história, Ana Flávia Magalhães é a primeira mulher negra a liderar o Arquivo Nacional. A nomeação dela representa não apenas um marco nos 185 anos da instituição, mas também um avanço na representatividade e na inclusão social no cenário cultural e histórico brasileiro. Ana Flávia, obrigada por nos receber aqui hoje. Eu que agradeço. Para começar a nossa conversa, eu queria trazer um dado que a gente destacou que é interessante, que se a gente fosse... A gente sabe que o Arquivo Nacional abriga milhares, milhões de documentos e que se a gente fosse empilhar esses documentos, eles chegariam a 55 quilômetros de extensão. É isso mesmo? É muito documento? Que documentos são esses que o Arquivo Nacional abriga? Bom, é importante dizer que esse número lida com basicamente uma tipologia documental específica. São os documentos que existem dentro do Arquivo Nacional que podem ser medidos em métodos lineares. Se a gente considera outros documentos como de audiovisual, a gente consegue, então, pensar uma robustez ainda maior. Eu acho que é importante registrar num momento como esse que o Arquivo Nacional guarda o segundo maior acervo de documentos de audiovisual do Brasil. Isso faz com que esse acervo precise de uma valorização ainda maior. Outro dado importante que esses números suscitam é que muitas vezes as pessoas pensam o Arquivo Nacional apenas na sua sede no Rio de Janeiro. Essa totalidade, ela remete também ao que está custodiado na superintendência do Arquivo Nacional aqui em Brasília. A gente tem o desafio de evidenciar à população brasileira esse posicionamento e essa riqueza, como que, inclusive, ela entende o que significam esses números e transformar esse quantitativo em qualitativo. Porque se são 55 mil metros lineares, imagina a quantidade de histórias que podem ser contadas, quantas referências ao que é vivido, não só no Brasil, mas na relação do Brasil com o mundo, que está aí para ser reposicionada no presente. E esse material, ele está disponível para a população? Esse material, ele está disponível em grande parte, a população, até mesmo em suporte digital. É importante dizer que, por limitações mesmo, que afetam as experiências dos arquivos em geral, esse processo de garantia do acesso em plataformas digitais é um desafio, segue sendo um desafio. Mas é importante que a população brasileira saiba. Ela pode consultar o acervo do Arquivo Nacional presencialmente e à distância, por meio da consulta online. Existe um serviço nas duas unidades do Arquivo Nacional, que é realizado por servidores que têm uma certa paixão por fazer esse trabalho, que é de auxiliar nos processos de pesquisa. Então, é possível fazer uma consulta prévia, solicitar informações e receber orientações para transitar melhor. É um processo de letramento patrimonial documental que é feito por servidoras e servidores e que muitas vezes passa despercebido. Então, é importante dizer que o Arquivo Nacional, ele está aberto de segunda a sexta-feira, com possibilidades de consulta num horário bastante generoso, chegando até às sete horas da noite. Tanto em Brasília quanto no Rio. Para facilitar esse processo, é importante que se agende as visitas previamente. Mas a gente está trabalhando, inclusive, para fortalecer a capacidade de atendimento, para que até mesmo esse tempo entre a solicitação e o acesso diminua. Mas, efetivamente, há o compromisso por parte do corpo de trabalhadoras e trabalhadores em garantir esse acesso. O que a população encontra, então, nos arquivos que o Arquivo Nacional detém? Bom, a gente tem uma documentação que remete ao século XVI ou até mesmo antes. A gente está falando do período colonial até anos recentes. Isso é importante dizer porque, a partir dessa temporalidade, a gente vai refletindo sobre as possíveis combinações de documentos que podem ser realizadas por usuários e usuárias. A gente tem documentos escritos, cartográficos, fotográficos, de audiovisual. Há uma série de suportes. Nesse sentido, a gente tem documentos que permitem não só pensar nos termos que a gente costumeiramente pensa a respeito de um arquivo como o Nacional, que é encontraremos só informações que favorecem a escrita da história chamada oficial. Bom, é importante que, por força até mesmo dessa agência de usuárias e usuários, uma leitura a contrapelo pode, inclusive, iluminar histórias que não necessariamente eram do interesse de pessoas que forjaram, que elaboraram essa documentação e até mesmo no processo de organização desses documentos. Isso é o que explica a importância do Arquivo Nacional, por exemplo, nas pesquisas sobre escravidão, e luta por liberdade, a afirmação de cidadania no Brasil, a luta para confrontar os momentos, os regimes ditatoriais no Brasil. Então, o Arquivo Nacional hoje, ele favorece o acesso à documentação sobre o período da ditadura militar, que é riquíssimo. Basicamente, não são apenas fontes oficiais que alimentam hoje o que o Arquivo Nacional tem. Sim, o resultado do acervo, ele é basicamente formado por documentações que foram produzidas no âmbito da Administração Pública Federal. Só que a Administração Pública Federal, ela lida com a vida do Brasil. O povo brasileiro, por mais que muitas vezes ele seja subestimado, a existência do povo acaba rompendo essa baixa expectativa. E é por isso que é importante que a população saiba que o Arquivo Nacional, ele guarda o patrimônio da nossa história. Pode ser melhor? Pode ser melhor. Agora, recentemente, foi lançada a Biblioteca Digital Maria Beatriz Nascimento. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, primeiro, que documentos podem ser acessados ali, se são esses mesmo que a gente já, mesmos que a gente já conversou aqui, e quem foi a Maria Beatriz, que é a mulher que dá nome a essa plataforma. Bom, vou fazer só uma recapitulação rápida da história dessa biblioteca. Vamos. A biblioteca, ela é instituída dentro do Arquivo Nacional ainda no século XIX, 1876. Ela passa esse tempo e ela não tinha esse nome de Beatriz Nascimento, afinal de contas, Beatriz foi uma mulher nascida no século XX. Esse nome, ele é atribuído à biblioteca em 2016, resultado de uma consulta pública, em que o nome de Beatriz, que foi uma estagiária, usuária do Arquivo Nacional, foi colocado junto com personalidades, tanto da própria gestão do órgão ou referências na área de arquivologia. Curiosamente, talvez sintoma dessa demanda reprimida do povo brasileiro, Beatriz foi a mais votada, mas indisparada, a todas as outras candidaturas. Então, o que a gente teve agora foi um passo seguinte nesse processo de permanente atualização da Biblioteca do Arquivo Nacional, que conta agora com a sua versão digital. E o que a gente tem lá? A gente tem lá livros que compõem as coleções e que aquilo que está disponível, aquilo que é passível de divulgação, de acesso público e restrito, está sendo disponibilizado ao público. Outra parte, ela serve como um repositório que garante, em alguma medida, a preservação, ou seja, o aumento do tempo de vida dos suportes analógicos, ou seja, o livro físico mesmo. Por que isso é importante? Isso é importante na medida em que nós estamos falando muitas vezes de obras raras que demandam um cuidado especial e que esse permanente manuseio pode reduzir esse tempo de vida. Uma vez que a pessoa, o usuário, a usuária, vá ao Arquivo Nacional e também demande acesso a essa documentação, esse outro suporte se torna disponível. mas é importante a gente lembrar que pensando essa chave de acesso, representatividade, etc., esse é um caso muito emblemático, porque em 2016, ou seja, já tem um certo tempo, para historiadores é um tempo muito curto, mas quando a gente entra numa microhistória, amplia a escala e vê nos detalhes, isso é muito importante, isso precisa ser trabalhado ao longo do tempo. É a primeira vez que a biblioteca leva o nome de alguém, por muita expressão do nosso tempo, esse nome é Beatriz Nascimento, e era alguém que demandava que a história desse país pudesse ser escrita, no caso da agenda principal dela, por mãos negras. Mãos negras, maioria da população brasileira. Isso é muito interessante, porque aí a gente pensa os processos de construção de acervo, de difusão do acervo, não só nos termos em que esse nome dela fique só na fachada. O pensamento dela também precisa entrar para dentro do arquivo, cada vez mais, orientando a maneira como a gente lida com o acervo, constrói o acervo, visibiliza o acervo, e pensa até mesmo essas dinâmicas, e que, portanto, isso pode ressoar para outras partes do próprio Arquivo Nacional e da política de memória no nosso país. Maravilha. Sobre esse assunto de representatividade negra, a gente volta a falar depois do intervalo. Estamos de volta e hoje a nossa conversa é com a Ana Flávia Magalhães, diretora do Arquivo Nacional. Nós estávamos conversando no primeiro bloco sobre a representatividade negra. Então, eu gostaria que você falasse para a gente como que o Arquivo Nacional trabalha para que a população negra tenha mais voz e que a história que a população negra construiu, que ela seja divulgada para o povo brasileiro. Bom, esse momento do Arquivo Nacional marca uma preocupação com a população negra, mas também com demais segmentos que têm sido subestimados. Porque invisibilizados eu acho problemático, porque muitas vezes não é que os sujeitos sejam invisíveis. A sociedade é que tem comprometido sua capacidade de enxergá-los. No bloco anterior eu falava que apesar de muito da documentação não ter sido nem produzida nem preservada com foco na explicitação dessas experiências, a gente tem por força da produção de pesquisas uma série de expressões de trabalhos acadêmicos ou mesmo de curiosos que têm demonstrado por força, por uso do acervo do Arquivo Nacional histórias muitas vezes esquecidas. Recentemente o Arquivo Nacional divulgou um post sobre o maestro Mesquita, um maestro do século XIX, um homem negro nascido livre que pouca gente conhece hoje. mas era muito conhecido no século XIX ocupando até páginas, capas de revistas renomadas. Se a gente tiver olhos para ver, a gente vai conseguir lidar, por exemplo, com a existência de histórias de pessoas indígenas, de pessoas da hoje chamada comunidade LGBTQIA+. nós podemos enxergar um Brasil que vai além desse eixo Rio-São Paulo e tudo isso está ali. E aí o que a gente tem como desafio para o Arquivo Nacional neste momento em que não se trata das pautas identitárias, se trata justamente de um contexto, uma conjuntura muito favorável à superação de uma matriz de identidade única. Porque temos sido identitários, na medida em que a gente pensa passado, presente e futuro tendo a figura de homens brancos, concentradores de renda como aquilo que dá a medida da história, isso é identitarismo. A gente está confrontando esse identitarismo e a possibilidade de fazer isso é destravando esses apagamentos. E aí o que o Arquivo Nacional tem feito? Bom, ao longo desses últimos oito meses, não que a gente esteja inaugurando, a gente está reforçando ações de acesso e difusão que garantam essa percepção. E temos conseguido alguns resultados interessantes. Na Semana Nacional de Arquivos, nós conseguimos bater um recorde, ainda tímido, mas um recorde que diversifica as propostas em torno de um tema muito interessante, arquivos, territórios de vidas. E aí a gente teve a oportunidade de garantir a visibilidade de iniciativas de preservação de acervos de terreiros, de comunidades indígenas, de movimentos sociais que estão sendo trabalhadas Brasil afora. Nós também trabalhamos nessa edição do Arquivo em Cartais com uma visibilidade de uma produção de cineastas negros e negras que não apenas ocupou, como tradicionalmente acontecia, a sede do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, mas que também ocupou aqui a superintendência do Distrito Federal, dando visibilidade a essas, e até mesmo o Ministério da Gestão e da Inovação. A gente acabou operando em três lugares físicos, além disso, conseguimos estabelecer um diálogo com o Canal Gov, o Canal Educação e a UNBTV para também tornar visível, trabalhar essa reeducação do olhar por meio dessa exibição nos canais de televisão. e nisso a gente teve, por certo, uma ampliação do alcance de um Arquivo Nacional que se preocupa muito em não ser ensimesmado, mas que vai rompendo até mesmo os seus contornos geográficos. Agora, para romper esses contornos geográficos, a gente depende também da digitalização. Como é que está o processo hoje de digitalização no âmbito do Arquivo Nacional? É, e aí é importante a gente pensar a digitalização numa chave de superação da exclusão analógica e promovendo também essa inclusão digital. digital. A inclusão digital, ela passa tanto por chamar a atenção pela riqueza daquilo que já está disponível, mas pela intensificação dos documentos nesse outro suporte, que pode ser acessado via internet e que acontece de forma gratuita no Arquivo Nacional. recentemente, nós demos início a um projeto, um acordo de cooperação técnica com a Dataprev, que é uma empresa vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, assim como o Arquivo Nacional. Só uma parte, o Arquivo Nacional se torna um órgão com status de secretaria do MGI no início desse ano, em janeiro desse ano. E o que esse acordo de cooperação técnica visa? Ele visa garantir o aumento da capacidade estatal por meio do fortalecimento da instituição Arquivo Nacional em parceria com a Dataprev no que diz respeito à ampliação desse processo de digitalização. A gente tem visto no Brasil por mais que a gente subestime a agenda da memória, é importante que a gente considere o seguinte, ela é bastante lucrativa e há, por certo, uma movimentação do setor privado de avançar muitas vezes tentando absorver uma atuação que precisa ser do Estado brasileiro. Tanto no que diz respeito a esses acervos históricos que as pessoas assim o chamam, que a gente chama de acervos permanentes, porque há também uma riqueza muito grande dos acervos chamados correntes intermediários. Isso é o que muitas vezes as pessoas chamam do arquivo administrativo. Essa documentação que não necessariamente está plenamente acessível à população, ela é também importante. e ela também tem sido objeto de um esforço de digitalização da gestão dos serviços públicos, porque é a partir dela que a gente vai construir condições de uma existência mais robusta para o arquivo nacional no futuro. A gente, então, tem trabalhado para fortalecer a gestão de documentos, sobretudo nessa área de acervos correntes intermediários para a gente viabilizar a construção desses acervos permanentes que são entendidos como os históricos. Históricos porque as pessoas muitas vezes pensam a história como aquilo que é o passado distante. Bom, o que foi ontem já é história. O que foi hoje. Em história mesmo a gente tem uma modalidade que é a chamada história do tempo presente. presente, a história é aquilo que se vive, não é aquilo que ficou para trás. Às vezes, isso é resultado dessa maneira como a gente tem pensado o tempo, que separa o passado, o presente e o futuro, como tempos contrastantes. Uma vez que estar no presente passa sistematicamente por reposicionar aquilo que temos de tradição, de herança, do vivido, o passado não é algo tão estranho para nós. A gente está o tempo todo lidando com ele. Por isso a importância dos arquivos. Por isso que muitas vezes a gente precisa parar um pouco e pensar. Bom, memória é algo que interessa a só especialistas? não. Memória é algo que é fundamental até mesmo para qualquer projeto de democracia. Porque se a gente não sabe lidar com o que temos sido, a gente tem muita facilidade de simplesmente reproduzir matrizes de desigualdade que num país como o nosso é gravíssimo. Então, portanto, falar em digitalização precisa ser uma ação pensada e estruturada como estratégia para a superação dessas desigualdades. E aí, a gente efetivamente tem que pensar em digitalização não só achando que ela vai salvar tudo. Vai salvar o documento, não tem risco. Digitalização é uma coisa complexa. Porque o documento digital ele até... Não é só colocar naquele formato. Não é. Porque esse formato, o digital, muitas vezes ele é mais frágil do que o documento físico. Por quê? Uma vez que o documento digital some, a gente não tem como recuperar. Agora, o documento analógico, ele pode ser, inclusive, ele pode sofrer algum dano, mas ele também, a gente tem técnicas de conservação e restauro que são muito importantes. E elas estão, atualmente, elas estão casadas com essas técnicas, elas se casam muito já com a chave da preservação digital. A gente precisa pensar isso articuladamente. Uma, porque a gente tem um passivo que a gente precisa dar conta dele. E outra, porque a gente tem um horizonte de possibilidades que é muito caro. Então, eu acho que, em resumo, quando a gente pensa em digitalização, ainda mais que isso chama muito a população, é uma oportunidade da gente iluminar a importância estratégica dos arquivos e dos seus acervos para a própria soberania nacional. E aí, não basta pensar isso só na chave de a escrita da história, ele dá com o passado longínquo. É pensar presente e criar possibilidades de futuro. Agora, pensar presente e criar possibilidades de futuro. Como, então, que o Arquivo Nacional vem trabalhando, por exemplo, com crianças e adolescentes para atrair a atenção deles, para a importância de se manter essa memória nacional? Graças ao trabalho de servidoras e servidores do Arquivo Nacional, essa é uma preocupação que já marca a instituição. Esse é um ponto a ser elogiado. Ainda que com limitações, o fato é que o tempo todo há um esforço para receber escolas, para promover visitas, guiadas, para receber, para um processo de formação. E assim, lida com as crianças. Recentemente, a gente teve a nona edição do Arquivo em Cartais e dentro da programação a gente tinha o Lanterninha Mágica, que era, inclusive, uma oportunidade de expor a crianças uma parte do acervo que muitas vezes é negligenciado, que é a do audiovisual. Mas, sistematicamente, o educativo do arquivo tem tentado, tem desenvolvido ações. Nesse sentido, o que a gente precisa repensar? Qual é o lugar que o arquivo ocupa na matriz curricular escolar? A gente, muitas vezes, o acesso às fontes que estudantes têm, muitas vezes, se dá por força do livro didático. A gente sabe que o livro didático muito se vale de documentos que estão disponíveis nos arquivos. Mas, esse contato direto com as fontes, esse entendimento de como as fontes são preservadas e se tornam acessíveis, isso faz parte de um letramento patrimonial que ainda é bastante deficitário. E isso você pode conversar não só com o arquivo nacional, mas com outros arquivos estaduais, arquivos municipais e até mesmo com representantes de arquivos comunitários. Certo, agora a gente já caminhando para os finalmentes aqui da nossa conversa, Ana Flávia, eu queria que você deixasse então os endereços para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do arquivo, os sites, enfim, a biblioteca digital, como que na internet as pessoas que estão nos assistindo podem acessar tudo isso que o arquivo tem. Bom, arquivonacional.gov .br A gente também tem a possibilidade de ser acessado em todos os, quase todas as redes sociais, a gente tem um Instagram bastante ativo, por meio do qual a gente não só tem notícia do acervo, mas das próprias ações que o órgão desenvolve. Então, daí a gente não está preso ao passado, não somos um depósito de papéis velhos e por alguns entendidos como inúteis, muito pelo contrário, é um órgão vivo que se torna ainda mais vivo quando estabelece um diálogo próximo com a sociedade e temos nos esforçado para isso. E não é só de agora não, é preciso dizer. Tá certo, agradeço demais a entrevista, obrigada por essas palavras, por explicar um pouco mais do trabalho do Arquivo Nacional para a gente. E essa foi a minha conversa com a diretora do Arquivo Nacional, a Ana Flávia Magalhães. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, basta acessar as nossas redes sociais e para ouvir também o áudio dessa entrevista, procurar a Rede Nacional de Rádio que está tudo lá para você. Até uma próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri